Música Jogar conversa fora com minha galera Eu tô casado, mas não tô morto Pode ser que eu não vou voltar Ah, 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 eu não vou voltar E quero ver quem vai me tirar do bar Ah, 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 eu não vou voltar Tô lá sem mulher pra me tirar do bar Ah, 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 eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Ah, 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 eu não vou voltar Tô lá sem mulher pra me tirar do bar